Então, na campanha de 2016, a gente está trabalhando a ideia da prevenção combinada, trazendo para a festa a camisinha, o slogan é deixa a camisinha entrar na festa, mas também lembrando que existem outras estratégias de prevenção do HIV, inclusive a proflaxia pós-posição, que é o medicamento que a gente carinhosamente chama de pílula dos 28 dias seguintes, e que a pessoa pode tomar se tiver um acidente, estourou a camisinha, esqueceu a camisinha, teve algum problema, pode usar o medicamento durante 28 dias, iniciando o tratamento em até 72 horas. Nós estamos lançando um aplicativo que vai dizer todos os lugares do Brasil onde distribui esse medicamento, para que a pessoa, se estiver fora do seu estado, brincando carnaval em algum outro lugar, possa ter acesso, mesmo em lugares que ele não conheça, pelo aplicativo ele vai encontrar o local onde achar proflaxia pós-exposição. Bom, além disso, a gente está anunciando alguns indicadores que fecham o ano de 2015, com um grande avanço na oferta de tratamento, e com isso, conseguindo tratar mais gente, certamente a gente está intervindo mais no controle da epidemia. Enfim, são várias novidades que vão ser apresentadas aqui em alguns minutos, e a gente tem a expectativa de que a população brasileira vai poder brincar o carnaval com muita tranquilidade e vai ao mesmo tempo estar protegida da disseminação do HIV e outras infecções de transição sexual.